E aí, galera! Como vai? Beleza? Eu sou o Paulo, técnico de segurança do trabalho, professor da Escola Técnica Sandra Silva, a escola mais conceituada do Estado do Rio de Janeiro e a mais premiada. Hoje eu estou aqui falando para vocês sobre a NR35. O que seria a NR35? A NR35 é uma norma regulamentadora que fala sobre trabalho em altura. Vocês sabiam que cabe ao empregador o treinamento de todos os colaboradores que estão envolvidos na atividade em altura, pessoal? Quem é que dá esse treinamento? Nós, técnicos em segurança do trabalho. Esse treinamento é regido por 8 horas apenas. Um treinamento de 8 horas já qualifica o profissional para atividades em altura. É claro que nós temos também um médico do trabalho que vai avaliar os exames. A gente vai fazer os exames nesse colaborador e saber se realmente ele está. Mas só alguns treinamentos. Como seria esse treinamento? Montagem e desmontagem de agrone. Utilização dos equipamentos de proteção individual. Utilização dos equipamentos de proteção coletiva. Fazer com que o colaborador suba na altura, porque ali mesmo nós já vamos identificar o medo. Porque quando a gente está no chão e olha para 4 metros de altura, a gente acha que está baixo. Agora só olha 4 metros de altura e olha para baixo para ver se realmente está baixo. Então, pessoal, esse treinamento é administrado por nós, técnico de segurança do trabalho, uma profissão regida pelo Ministério do Trabalho do Peu, legalmente, tá ok? E aqui na Escola Técnica Sandra Silva nós temos esses cursos profissionalizantes. Aonde um deles é esse, Trabalho em Altura. Venha fazer parte você também da equipe da Escola Técnica Sandra Silva e venha se inscrever para fazer esse curso de Trabalho em Altura conosco. Se gostou do vídeo, dá um like, curta nossa página e se inscreva no canal. Tchau!